Música Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim responder a tag, what's in my bag, que vocês me pediram pra responder Só que ao invés de fazer o what's in my bag, assim, de uma bolsa, a bolsa mesmo Eu decidi fazer o what's in my bag da minha bolsa da faculdade Porque afinal, é minha bolsa do dia a dia, como eu vou todos os dias pra faculdade E pra aquelas que pediram pra eu fazer vídeo contando do curso que eu tô fazendo Que é jornalismo e tal, um pouco Eu vou fazer ele, vou gravar ele essa semana E vou ver se até semana que vem ele vai pro ar, mas aí eu aviso vocês Então, por favor, se vocês gostarem desse vídeo, dá um joinha aí pra ajudar a divulgar E se você não tá inscrito no canal, sim, então vamos lá A minha bolsa que eu levo pra faculdade é essa daqui Que vocês já devem ter visto, né, quem acompanha o blog em alguns looks Ou até mesmo no Instagram Que eu comprei ela na minha viagem da Califórnia E eu, assim, eu já tava querendo há muito tempo ela Uma bolsa, assim, meio cruzada Porque é bem mais prático E principalmente quando eu vou fazer viagem e tal É muito mais prático pra viajar E aí, esse modelo é do Mark by Mark Jacobs E, na verdade, essa cor que eu comprei é uma cor de uma coleção passada Aí eu achei ela no outlet e eu paguei 180 dólares Então foi um preço muito bom E, assim, ela não cabe caderno dentro Mas não tem problema Eu levo o caderno na mão, mas ela cabe bastante coisa Então eu vou mostrar o que tem aqui dentro Bom, tem o estojo Óbvio Aí tem esse bloquinho Que eu já contei no vídeo do vlog Que eu uso ele pra fazer algumas anotações Tipo, o que eu preciso fazer no dia É... O que... Algumas ideias de post Se eu anotei nas coisas, eu consigo fazer todas elas Então aqui tem várias anotações Eu vou arriscando Então ele é muito útil, esse caderninho Eu não saio sem ele E ele é dos Minions Muito fofo, né? Aí tem um lencinho úmido Que é bem prático, assim, né? Então... Aí tem a minha necessairezinha de maquiagem Que eu vou mostrar o que tem nela Dentro da minha necessairezinha de maquiagem Tem um mini pincel Esse daqui é da Bar Minerals Que veio num kitzinho que eu tenho Daí tem o BB Cream da Maybelline Esse daqui Um blush do Boticário Que ele é super bonito E eu ganhei ele no São Paulo Fashion Week A cor dele é maravilhosa Eu gostei bastante dele Que na verdade ele é um duo Parece um bronzer e um blush Aí tem esse pó da Elf Que na verdade ele nem é bom Eu comprei ele pra responder a tag Maquiagem de até 25 dólares Só que eu não coloquei ela no ar Porque eu não gostei do vídeo Então talvez eu grave de novo Aliás, se vocês quiserem que eu grave esse vídeo Por favor, comentem aqui embaixo Aí tem esse espelhinho aqui Da Sephora Que eu ganhei Que na verdade eu tenho aquele cartãozinho O Beauty Insider Que você vai acumulando vários pontos E daí eu ganhei Porque eu mudei do mais simples Pra o VIP Então E é um espelhinho assim Ele é bem prático Daí tem colírio Porque eu tenho uma alergia no olho Então às vezes meu olho fica muito irritado E eu tenho que passar colírio Bepentol Derma Que é pros lábios Na verdade Que também é muito bom Ainda mais nesse frio que tá fazendo aqui em São Paulo E aí por último Tem um corretivo Esse daqui é da Revlon Eu adoro ele Ele é muito bom É o... Qual é o nome dele? É o Revlon Color Stay Concealer Eu comprei ele na África Vocês já devem ter visto no vídeo de comprinhas Ele é muito bom E também Tem esse rímel Que veio na paleta da Smashbox Na paleta Full Exposure Que é o... Esse daqui É o mini rímel Mini alcinha de maquiagem Sim, tem isso Aí tem um óculos aqui Perdido Que eu comprei na Forever E ele custa... Ele custou 3 dólares eu acho Tipo assim Não é um óculos que todo mundo vai gostar, né? Eu não uso ele sempre Mas é sempre bom deixar aqui Aí tem... Minha carteira Que ela tá tipo horrível Eu preciso comprar outra carteira Urgente Uma faixa de cabelo Esse daqui é da... Forever 21 Comprei ela ano passado É... E é bom assim Pra aqueles dias que o nosso cabelo não tá bom, né? Então... Ela é bem útil Aí tem minha agenda Que é bem infantil Eu sei Mas foi a única que eu achei Do cu Um fone Aí tem... House Final de uma house Tem outra house Também aqui E tem esse filme fotográfico Que na verdade eu tive que comprar Pra minha aula de fotografia da faculdade Então eu já tô deixando ele aqui na bolsa, né? Pra facilitar E aqui, por último Nos bolsinhos de fora Eu tenho outra house A pessoa gosta de house Aí eu tenho a carteirinha da minha faculdade, né? Não vou mostrar E a carteirinha do meu clube Bom, acho que o meu what's in my bag Foi muito rápido, assim, né? Porque na verdade São as coisas que eu carrego E quando eu vou, assim, sair e tal Aí eu só tiro a carteira da minha bolsa Coloco em outra bolsa E coloco junto dessa bolsinha de maquiagem Porque ela tá sempre comigo, assim Tem até... Tinha até alguns remédios Que eu preciso repor, né? Tipo remédio de dor de cabeça Então, que é muito bom Então é isso E como eu já mostrei Eu levo o meu caderno na mão Só tenho esse caderno E mais um outro por enquanto Porque ao contrário de colégio Na faculdade Pelo menos por enquanto Eu não tenho que escrever tanto, assim Bom, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Eu já falei pra vocês Que eu adoro responder tag Então se vocês querem me marcar em alguma tag É só comentar aqui embaixo Então, um beijo